O grupo desportivo de Chaves empatou a zero na última batalha que faltava disputar nesta segunda liga. Frente a outra ofensa, os valentes transmontanos estiveram de ouvir os postos na Vila das Aves e o nervosismo tramou os homens de Quimachado. A depender do resultado do jogo Aves-Viseu, o Chaves tinha obrigatoriamente que vencer se queria o terceiro lugar. Com a vitória do desportivo das Aves, os flavienses falharam assim o play-off. Do outro lado, estava outro ofense que já havia garantido a manutenção, mas que não queria facilitar as contas ao adversário, muito menos no seu terreno. Na história desta última partida, alteração de última hora no 11 inicial dos Chaves, Quimachado foi forçado a tirar o lispinto da equipa titular, que se ressentiu durante o aquecimento de um toque num treino durante a semana e colocou Gustavo Souza. Com treinidades à parte, o Chaves arregaçou as mangas e foi atrás da vitória, com o Arnold a fazer este remate, logo a abrir, mas sem grande perigo para as mãos de Diogo Freire. Perigo levou Bura neste capseamento, livre do Gustavo, o defesa central de cabeça e Diogo Freire a recusar o primeiro golo dos flavienses aos cinco minutos de jogo. O trofense não esteve para brincadeiras nesta tarde e Riasco os avisou neste lance. Grande defesa de Paulo Ribeiro e logo a seguir, Ricardo Chaves a cortar a bola. Diogo Freire esteve em destaque nesta tarde. O guarda-redes do trofense protegeu bem as suas redes durante os 90 minutos. Remate de Nelson Lanho, do meio da rua. Diogo Freire a segurar, logo a seguir, a defender o livre de Bura. Na ressaca volta a defender para canto o remate de Cuca. Cuca que na sequência do canto atira a bola por cima. Dezoito minutos e a primeira grande oportunidade para os Chaves. João Góes a ver o poste da baliza de Diogo Freire e depois Gustavo a recusar-lhe o golo. Excelente oportunidade para os flavienses inaugurarem um marcador. Os flavienses que tentavam o tudo por tudo para quebrar o nulo no placar. Boa combinação de Cuca com Barri. O avançado a não acertar com o alvo. Depois é o cabo-verdiano quem não consegue acertar com a baliza neste cabeceamento. Mais uma investida para os Chaves. Lançamento lateral. Gustavo a cabecear e Arnold a acertar ao lado. O trofense chega novamente à baliza de Paulo Ribeiro aos 39 minutos. Cruzamento na direita. Caicedo não consegue ultrapassar o guardião das redes flavienses. Há um intervalo nulo no marcador na trofa e o Aves já vencia por 2-0 ao Viseu. Mais notícias para os homens de Quimachado que acusaram as novidades vindas da Vila das Aves. O trofense queria terminar a época com uma vitória e aproveitou a quebra dos flavienses nesta segunda parte e foi tentando a sua sorte. Remate de Caicedo sem perigo para Paulo Ribeiro. Depois é Tiago, num remate disfarçado cruzamento, a tentar surpreender o guarda-redos dos Chaves. Aos 57 minutos o primeiro dos Chaves esteve perto e já se gritava golo nas bancadas. Mas mais uma vez o posto esteve do lado de Diogo Freire. A bola temava em não entrar nas redes do trofense e os flavienses começavam a ficar impacientes. Do outro lado, o posto também impediu que a bola depreciado entrasse na baliza dos flavienses. Os da casa, que aos 63 minutos podiam ter inaugurado o marcador, não fosse Paulo Ribeiro. Remate forte de rateira fora da área e boa defesa do guarda-redos flaviense. O trofense voltava a incomodar os dos Chaves. Aqui Ibura a impedir que o cruzamento de rateira chegasse aos pés de Riascos. Investida dos Chaves por Arnold, iniciativa individual que acaba nas mãos de Diogo Freire. Arnold que depois falha com a baliza neste remate. Mais uma excelente oportunidade para os Chaves aos 76 minutos. Livre batido por Nelson Lanho. Diogo Freire mais uma vez em destaque a ir buscar a bola. Nova investida à baliza dos da trofa. E mais uma bola ao lado, boa jogada dos homens dos Chaves e Arnold a rematar para fora. Aos 86 minutos e em lance de contra-ataque, o trofense beneficiou de uma boa oportunidade para marcar. Quatro homens para dois dos Chaves. João Góes a impedir que a jogada se concretizasse. Depois é Paulo Ribeiro a impedir que o remate de Chico entrasse. O desespero instalava-se no estádio do trofense, do lado dos Chaves, com o Aves a ganhar e com a bola a não querer entrar. Aqui nem Cuca, nem Arnold, nem Barri conseguiram fazer o remate à baliza de Diogo Freire em condições. No último lance da partida, Bura cabeceia o canto de Luís Carlos por cima. 0-0 resultado final, o grupo desportivo de Chaves despediu-se da época 2013-2014 com empate e sem atingir o objetivo que Quim Machado havia traçado quando chegou em outubro. O técnico fez um balanço positivo destes sete meses de trabalho e deu os parabéns aos seus atletas pelo empenho e entrega nas últimas jornadas. Não era um jogo que se perde um campeonato. Agora, hoje foi pena não termos terminado com uma vitória porque também fizemos tudo para o merecer. Tivemos muitas oportunidades, ela hoje também não queria entrar. Mas se calhar hoje o mais importante de realçar aqui é a excelente temporada que os meus jogadores fizeram. Eles construíram um caminho fantástico que era chegar ao topo. E se nós puxarmos um bocadinho a fita atrás, eu estou aqui há sete meses, se calhar há cinco meses atrás ninguém pensava que poderíamos chegar nesta altura, na última jornada, com fortes hipóteses de pelo menos disputar o play-off. Foi uma pena porque os jogadores foram fantásticos. Nós tivemos séries de jogos muito boas, com grandes vitórias. Construímos um grupo maravilhoso e há que destacar aqui também, nesta parte final, toda a família, as mulheres dos jogadores que se envolveram também no nosso espírito e quiseram empurrar, de certa forma, os maridos para as vitórias. Nestes últimos jogos também tivemos uma cidade inteira atrás de nós. E há que realçar isso, é assim, o Desportivo de Chaves acaba por entrar agora na Primeira Liga, foi o primeiro ano, onde nós fizemos uma campanha muito boa, no meu ver. E foi de facto uma pena nós chegarmos à última jornada e não dependermos só de nós, porque ao intervalo os jogadores já se percebiam que era difícil pelo jogo do Aves. Agora é mesmo isso, é realçar também o esforço que a SAD fez. Concretamente o São Francisco, o presidente da SAD, o presidente do clube. Pessoas que, no fundo, deram tudo para que o Desportivo crescesse mais rápido. E eu penso que o Desportivo, nesta altura, tem tudo para conseguir agora, num futuro muito próximo, chegar ao nível que merece, e pela região em si, porque o Desportivo, acho, e pela região que já o referi, merece uma equipa na Primeira Liga. Eu acho que, a partir de agora, tem todas as condições para, a curto prazo, estar na Primeira Liga. O que é o Machado? Falou sete meses, bom trabalho, conseguiu pôr o Chaves a jogar bom futebol, a aliar também os adeptos ao clube, uma nova identidade ao clube. A partir de agora, quanto à continuidade, vai ficar, vai ficar, não vai ficar, ainda não pensou nessa possibilidade? É sim, aquilo que você disse é verdade. Construiu-se aqui uma mentalidade muito forte, mentalidade vencedora, que é preciso nos clubes, quem quer atingir sempre mais e mais e mais, o Desportivo neste momento tem uma mentalidade muito forte em termos de espírito de vitória, criamos isso, temos uma empatia com os sócios, os simpatizantes, aquilo que eu lhe disse, temos uma cidade fantástica atrás de nós, conseguimos que a própria família dos jogadores, como eu referi, estivessem sempre presentes e que a vontade delas era que era vitória após vitória e olhasse sempre para cima. Por isso é que eu digo agora, em relação a mim, houve uma abordagem já e vamos falar, vamos ver qual é a melhor solução para o Desportivo e o caminho é, eu penso, nesta altura o Desportivo só tem que pensar lá em cima, primeiro lugar, sempre primeiro lugar, primeiro lugar, primeiro lugar, querer ganhar, ganhar, envolver a cidade, tudo aquilo que foi feito este ano, dar continuidade, se este ano tivermos 5 mil pessoas num jogo para o ano de Desportivo vai ter que ter 6, 7 mil e esse é o caminho, portanto, formou-se aqui um excelente grupo com uma mentalidade forte, agora eu penso que é só dar continuidade ao trabalho que foi feito, mas isso também vai ser julgado por a quem compete, nomeadamente pela SAD e tudo isso, nós fizemos o nosso papel, eu o treinador e a restante equipa técnica, mas agora, agora é esperar, primeiro ir para casa, descansar e a partir de amanhã é uma nova vida, há colher em frente e por isso é que eu digo o Desportivo a partir de amanhã já tem que pensar na nova época o que quer, e eu penso com esta mentalidade, com as pessoas que estão à frente também, há que dar o valor, porque... O que é o Desportivo a esta prima chave? Eu sempre disse que eu estava num grande clube, o Desportivo é um grande clube, é um clube que eu gosto, gosto da massa associativa, gosto das pessoas de chave, sempre me trataram bem, já enquanto jogador, trataram-me bem agora como treinador, a minha maior desilusão é não lhe teres dado esta prenda que era subir já à Primeira Liga, agora é, tenho que agradecer todo o apoio que têm demonstrado, o dia-a-dia que eu vivo em Chaves, as pessoas têm sido fantásticas comigo, tenho muitos amigos e digo-lhe vou para casa triste, porque aprenda que eles mereciam, era de facto chegar à Primeira Liga de Janeiro este ano, não foi possível, eu da minha parte também acho que tenho a consciência tranquila, porque quando eu cheguei é sempre difícil, quando se entra a meio, tem que se mudar mentalidades, tem que se mudar, se calhar, métodos de trabalho, há uma linha diferente que normalmente se segue, também não foi fácil, mas eu penso que ainda íamos a tempo, também tivemos ali alguns jogos onde não fomos felizes, e o Aves acaba por também em dois jogos ter aquela estrelinha da sorte, foi em casa com o Moreirense, acabou por marcar aos 94, acaba por marcar aos 95 no Tondel, mas nesta altura também cabe-nos também deixar ou dar os parabéns ao Despertivo das Aves, porque se chegou à nossa frente também o mereceu, digamos, porque também só chega à frente quem ganha muitas vezes e isso também não é só sorte, e já tinha dado também ao Moreirense, ao Penafiel, hoje tem que se dar os parabéns ao Despertivo das Aves, agora eu penso também naquelas duas jornadas que a estrelinha teve do lado deles, com o Moreirense e com o Tondela, e para nós, para a nossa infelicidade, não conseguimos nós chegar ao play-off, mas é o futebol, é sim, é triste, e eu pessoalmente fico triste por não poder dar esta prenda aos sócios, porque mereciam, a cidade, toda a cidade, toda a gente que envolve, mereciam se calhar esta prenda. Mas é um sim, deseja ficar novos competentes? É assim, primeiro, primeiro tem que ser, as pessoas que estão à frente, é que tem que crer também, que isto não adianta só um crer, tem que ser os dois que... Agora, eu tenho falado com as pessoas, assim, existe, existe vontade, penso eu, da minha parte também já o disse, estou disponível, porque é de facto um grande clube, é um clube que saiu valorizado por ter representado o Despertivo das Aves, não tenho problema em o dizer, porque o Despertivo das Aves é, efetivamente, um grande clube, e é uma região que merece um clube na Primeira Liga. Porfírio Amorim, do Trofense, também felicitou os seus jogadores e destacou o bom espetáculo a que se assistiu nesta tarde. É verdade que nós queríamos ganhar o jogo, fizemos o máximo que pudemos para ganhar o jogo, tínhamos um adversário do outro lado com uma ambição tremenda, que queria ganhar e só lhe interessava a vitória. Nós, nós, tínhamos feito, os nossos jogadores, eu e os nossos jogadores, tínhamos feito um pacto que era de instituir o Dia da Dignidade, o Dia Internacional da Dignidade, e acho que foi o que fizemos, fizemos, podíamos ter ganho, podíamos ter perdido, acho que quem esteve na bancada deve estar satisfeito com o espetáculo, agora, naturalmente, depois, há uma meia frustração nossa, porque queríamos acabar com uma vitória, e há um resultado também que não serve ao Despertivo de Chaves, que é a vida, é assim, isto faz parte da competição, e temos de respeitar as regras de competição, é assim mesmo. De facto, gostava de ter acabado a ganhar. Foi uma pena não conseguir, fizemos, temos várias oportunidades, o Despertivo de Chaves também teve, refiro, mas tivemos bastantes obras de golo, que foi pena não tenhamos aproveitado uma delas, que pudesse fazer a diferença no marcador. Mas, final, o que é que quer deixar a tua mensagem especial? Neste momento, que balanço podemos fazer? Que balanço podemos fazer? Neste momento, acho que devemos estar satisfeitos, devemos estar satisfeitos, todos satisfeitos, a família Trofense está satisfeita pelo trabalho que conseguimos fazer, numa situação extremamente difícil, como toda a gente sabe, que está de perto, que está por dentro do clube, percebe a dificuldade do trabalho que foi feito. Felizmente, felizmente que tivemos a capacidade e o talento de conseguir manter o clube nesta divisão. E, portanto, agora vamos descansar um pouco e depois logo veremos, porque, entretanto, também o clube tem eleições no dia 30, ainda não sabemos o que vai acontecer, não nos adianta estar para aqui a fazer conjunturas que assentes em nada. Portanto, missão cumprida. Quarto lugar para o grupo desportivo de Chaves, nesta época de regresso aos campeonatos profissionais, e uma distância de quatro pontos para o terceiro lugar, que dava acesso à primeira liga, uma época de altos e baixos, mas com salto positivo. nesta segunda liga, em 42 jogos, os clavienses somaram 19 vitórias, 10 empates e 13 derrotas.